Quem dá a paz? Jesus Quem dá o amor? Jesus Ele é o Cordeiro Que morreu em meu lugar Divino amor Jesus Eterno Rei Jesus Somente a Ele Toda honra Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Meu dedão Divino amor Jesus Renato Rei Jesus Somente a Ele Toda honra Toda honra Aleluia Toda honra Toda honra Quem dá a paz Quem dá a paz Doce paz Divina paz Doce paz Jesus Doce Jesus Doce paz Doce paz Doce paz Paz Doce 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 paz Obrigado.